Essa não, o que que tá acontecendo? Ai caramba! Só de perto de mim! Ah, eu preciso me esconder! Ah, essa não! Me deixe em paz! Ai não! Alguém me ajuda por favor! Espera, o que é isso? É uma nave alienígena? Não, meu amigo, corre! Rápido! Tô indo! Ai meu Deus! Eu vou ter um ataque do coração! Sai fora, seu bicho feio! Ai não, olha só! O vírus tá se espalhando pelo mundo! Ei, o que é isso? Uma nova ameaça? Arma detectada? Venho aqui, seus fracos! Ai não, me deixe em paz! Toma, toma! Morre! Agora só falta você! Não, me deixe em paz, por favor! Ai não! Isso é o meu fim! Não! Amigo, corre! Essa não espica, meu Deus! Eu preciso meter o pé daqui agora! Volta aqui! Não! Ufa! Ah, não! Ah, o que? Volta aqui! Sai fora! Espera, o que? Onde é que eu tô? Mano, que lugar é esse? Espera, quem é aquele cara? Ele sumiu! Ok, vamos com cuidado! Já tô apontando pra ele! Pode ir lá! Eu preciso ir pra aquela porta? Sim! Ok, vamos com cuidado! Aonde você pensa que está indo? Essa não! Eles nos viram! Só de perto de mim! Não, não, não! Amigo, me ajuda, por favor! Ai não! Toma! Eu vou matar você! Não, calma, amigo! Calma! Apesar dele ser uma privada, ele não tá infectado! Eu acho que eles estão voltando de novo! Olha pra isso! Ai não! Socorro! Ok, acho que estão seguros aqui! Sim! Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora!